Não vamos, e vou-vos dizer concretamente porque já quase desde o início desta época que nós fomos sempre falando nisto. O foco é o nosso jogo, independentemente, chegámos antes, chegámos depois. Eu já disse isto aqui algumas vezes. Já os jogos em que jogámos imediatamente a seguir aos adversários, nesse caso os adversários diretos, outros antes. Portanto, estamos completamente preparados para aquilo que são as circunstâncias do próprio calendário, do próprio jogo. E acima de tudo, estamos preparados porque nos colocamos muito a nós, não estamos ficando preocupados com aquilo que são os outros adversários. No final, estávamos a fazer essas maldades todas, essas análises todas, aquilo que é o desempenho das equipas antes e depois, essas estatísticas que se podem fazer. Mas o nosso foco sempre foi este. E portanto, daí que hoje precisamos estar a dizer que isso para nós é reduzido. Meramente estatístico, chegámos depois, há de haver alturas que chegamos antes, tudo gostamos, mas nada diferente. O foco do Benfica, quer seja uma sexta, um sábado, um domingo, uma segunda, ou uma terça, uma quarta, que são as condições que nós tivemos, já mostrarámos isso, foi sempre para ganhar. É sempre para ganhar, um bocadinho na lógica da obrigação de ter que ganhar, desde o início desta época, que é sempre essa prática da obrigação. É ou não? Porque é a obrigação que nós queremos. Quem representa este público tem que ter essa postura. por isso, nada mais do que isto. Não há qualquer dúvida. Pelo da vitória, eu acho que é da hora de ver. Começou a época com princípios muito interessantes de jogo. Tem tido uma, a sua essência, um futebol positivo. E, portanto, amanhã vai jogar no sábado hoje, no Drobbing Ficca. Esperamos aqui duas variantes que podem acontecer neste vitória. Uma, vir sempre fiel aos seus princípios, jogando aquilo que tem sido praticamente o campeonato inteiro, umas vezes perdendo, outras ganhando, mas sempre fiel aos seus princípios. Uma ou outra, com ajustes muito mais brincadamente defensivos, a jogar na nossa casa. Portanto, acredito que qualquer destas situações nós estamos preparados. E podem acontecer hoje, porque, por aquilo também já foi transmitido pelo Deputado Azul e o Deputado de Machado, é muito natural que possa haver aqui, a esta visão, com os seus princípios, e há depois uma ou outra preocupação mais vincada sobre o Deputado de Benfica e sobre o caldo alto que nós precisamos ter. Portanto, esperamos hoje duas fases. Estamos preparados às duas fases do Deputado Azul. Tchau, tchau.